Eu me mudei em janeiro de 2015, casa legal, a rua tranquila, tava feliz. Crescia um cara gente boa, do tipo que dá bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Teve um dia que eu acordei em meia da manhã e ouvi, TUTE DOWN! O que? TUTE DOWN! Beba com moderação.